Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Lá de nada uma energia poderosa para limpar seu carme e ativar seu DNA. Saudações amados, queria entrar esta manhã para deixar algumas informações importantes. Há uma grande onda de energia, entrando no planeta neste momento. É um grande clarão de luz que entra neste momento, para que todos os filhos do pai e mãe, ativem o seu DNA, para que energizem todos os seus corpos. Para que todos os seus, corpos sejam energizados. Para que todo o seu DNA seja ativado. Para que todas aquelas camadas inertes que ainda não foram ativadas sejam energizadas. É um momento favorável para começarem a ativá-las com toda essa potência da energia que chega. E quem já ativou a partir do portal 23 de agosto sentirá com mais força essa ativação. Porque já é algo que está ativando todas aquelas fibras. Todas, aquelas informações que estão aí. Todos os corpos estão sendo ativados. Toda a energia está fluindo. Fluindo. Fluindo em todos os corpos e por toda a mãe terra. Uma grande explosão. Um grande furacão de luz de alta frequência entrando no planeta. Amados. Digo isso para que vocês se sintam tranquilos. Porque às vezes vocês começarão a sentir. E sentirão sintomas. E estados em seus corpos. Porque, talvez vocês não entendam por que isso. Está acontecendo com vocês. Esta energia também obedece principalmente ao grande édito que o pai-mãe deu ontem para todos os filhos. Para todos os seres em serviço. Para todos os 144. Para todos os 144 mil. As sementes estelares. E para todos os seres de luz em serviço. Esta poderosa energia foi especialmente projetada para liberar, liberar, liberar todo, esse karma, que o pai deu por édito, para todos os filhos deste universo. Especialmente para todos aqueles no planeta Terra, que estão em uma missão de serviço. Amado, somos gratos por hoje você estar muito internalizado, muito conectado com a sua essência divina, com o seu eu sou, sentindo essa explosão poderosa, porque é isso que está acontecendo. Você está limpando essas histórias kármicas em todo o seu DNA, e isso está ativando todas as fibras, toda a essência, todo o DNA completo. Você se limpa, você se limpa completamente de todas essas histórias kármicas, que as almas vêm trazendo, de encarnação após encarnação, na roda do samsara. Amados, não exijam muito de seus corpos hoje. Descansem o máximo que puderem, bebam bastante água para que todos esses códigos fluam grandemente em seus corpos. Descansem, mantenham-se alimentados, alimentem-se com delicadeza. Meus amados, estamos no clímax do plano. O tempo nos espera, sim, falta um tempinho para passar, mas já estamos na fase de cume, na fase culminante. Estamos no ápice deste processo, por isso, pai, mãe e todos nós, estamos atentos a todos os nossos irmãos que são desta realidade, em que vocês se encontram, que estão prestando, o serviço. Por isso a bondade do pai e mãe, para que acabem de se iluminar e de se elevar, para que quando chegar o momento culminante, já decisivo do grande acontecimento, então possam ser livres, e tomar o caminho que corresponde a cada um, de acordo com o planejamento do seu ser, do seu eu superior, do seu plano de vida. Esta é a informação meus amados, então fiquem tranquilos. Você pode se sentir um pouco perturbado, mas é consequência de toda essa energia. Amo vocês profundamente meus irmãos, filhos de pai e mãe. A você todo o meu respeito, meu amor e meu carinho. Eu digo adeus, senhora nada. Fonte, Immanuel e pastora. O que é verdadeiramente previsível. Existe apenas uma coisa real em você, e essa coisa é a mesma que é real para todos os seres, sem exceção. Vá para dentro até que você, não possa mais ir, para dentro e descanse nesta coisa real, neste verdadeiro lar de todos. Sua tarefa é aprender a seguir todas as direções, deste lugar interno e compartilhado. Você tem um certo conjunto de definições para cada ser que encontra, seja ele ou você, sempre, nunca ou às vezes de uma determinada maneira. É por causa dessa falsa percepção de previsibilidade, que você pensa que sabe, como se comportar perto das pessoas. Você está pronto para apagar, toda essa rede de previsões? Quando você abandona a aparente segurança das previsões e suposições, o momento presente lhe oferece grande segurança e você está sempre guiado. Não há necessidade de carregar consigo, uma percepção do passado quando você está sendo guiado agora. Abaixo da superfície de todas as pessoas existe, a mesma, coisa totalmente previsível que você é. Não há necessidade de orientação para guiá-lo através e fora das histórias que viveu. A orientação está sempre aqui e agora. Aprenda a olhar para dentro, para o aqui e agora, e você sempre encontrará um guia. Você pode contar com o amor para sempre ser amor, e pode contar com o amor para ser a única coisa verdadeira sobre alguém ou alguma coisa, não importa quão superficial possa parecer. É um hábito reagir às aparências. É um hábito ser influenciado pelas aparências. Quando você vai tão profundamente quanto possível, você toca o que não responde. Você toca o que não se move. É o que você tem em comum com tudo e todos, não importa como isso pareça superficialmente. Esta verdadeira estabilidade é a verdade de tudo e de todos, independentemente da aparência das superfícies. Você está aqui para ajudá-los a se lembrar. Você tem um sistema de defesas que pode sentir e que se baseia na percepção de um separado. Confiar nessas defesas preserva a percepção equivocada, e a dor. Sempre observe o que há de igual por trás da superfície de cada pessoa e coisa. Não custa nada, é um benefício para todos. Sempre irradiamos em uniformidade unificada, e sabemos que irradiamos com você eternamente. Permita que esta luz compartilhada, esteja no comando hoje e você poderá descansar. Fonte, Juliano Oeste. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bençãos e até a VITÓRIA DA LUZ A VITÓRIA DA LUZ E aí Música Ah De nada Música Transcrição e Legendas Pedro Negri